que delícia estar aqui com vocês de novo eita filó que delícia mesmo energia positiva a gente começa o dia com pensamentos positivos um foco né a gente nunca perde o foco e aí a gente sempre vai estar bem feliz que coisa boa eita filó quando eu vejo você com estranho na cabeça você quer receita boa para o rosto é gente pode ser passado no rosto no colo nas mãos olha só uma energia uma receita porreta para vocês quem que quer envelhecer você quer eu não vou fazer 40 anos esse ano ai meu deus me ajuda olha só observe bem o meu rosto e vocês vão ver que graças a deus eu não tenho uma ruguinha às vezes as pessoas falam assim para mim filó você aplica botox ó eu vou mostrar para vocês que eu nunca fiz um botox na minha vida ó ó tá vendo quando eu vou quando eu vou me expressar quando eu mexo alguma coisa olha como a minha testa franze ó ó é né quem faz botox gente isso aqui nem mexe ó ó ó ó ó ó é isso mesmo eu nunca fiz botox não estou ainda com as minhas receitinhas caseiras os meus tratamentos caseiros e quando eu precisasse onde eu precisar eu faço mas sempre eu vou buscar o melhor tratamento mas hoje a gente tem uma receita antidade olha só receita antidade como acabar com as rugas no rosto é uma máscara rejuvenescedora inédita e que eu amo muito eu gosto muito de fazer ela essa máscara caseira é fácil vai atenuar as rugas e clarear a pele ela ajuda a clarear também gente sério filó sério mas o que que a gente vai usar a gente vai usar o açúcar vou mostrar para vocês o que eu fiz tá açúcar com água que mais filó a clara do ovo tá caminho já deu uma batidinha aqui e e orgute natural ai filó esses são segredinhos esses são segredinhos para uma receita porreta gente eu hidratei meu cabelo agora mesmo bichinho tá assim ó uma delícia eu fiz até a faixa para mim não sujar ele ai que delícia filó mas olha só olha o que a gente vai fazer eu peguei aqui duas colheres de água tá duas colheres de sopa e uma colher de açúcar olha só fazer um melado no fogo tá deixa eu mostrar para vocês ó como que ficou o meu ó quando levantou fervura olha tá dando para vocês verem quando levantou fervura eu desliguei o fogo como se você fosse fazer um melado para você pôr num pudim uma calda sabe mas você não deixa ela derreter todo o açúcar tá para ficar assim porque ele também age como um tipo esfoliante enquanto você tiver fazendo olha só fazer um melado no fogo tá que que vou fazer com quantas colheres eu vou fazer filó uma colher de açúcar cristal com duas colheres de sopa de água coloca no fogo quando começar a ferver você tira do fogo e deixa esfriar o açúcar é muito hidratante ele vai dar uma hidratada impressionante na sua pele é que é isso que a gente gosta não é verdade e a clara do ovo olha aqui como eu bati a minha ó tá dando para vocês verem eu dei uma batidinha nela quem não queria bater não tem problema não tá a clara é rica em colágeno certo ela é ótima clara do ovo é sempre muito benéfica aí é bom gente comer ela também que ela deixa o bumbum durinho os peitos os braços queimais a gente às vezes comem a clara de 8 10 ovos ovos uma dúzia de ovos por dia tudo isso é isso filó é tio juiz ela é ótima que mais filó olha só uma colher de orgulho natural ele contém ácido lático então ele vai clarear a tua pele então estamos fazendo aqui um botox caseiro que vai clarear a pele hidratar muito tirar rugas manchas e dar aquele efeito lift olha aqui ó o orgulho natural tá vendo hoje eu estou usando esse tá a gente vai nossa filó uma garrafinha mas eu compro assim porque eu uso muito para as minhas receitas que eu gosto também tem receitas incríveis de cabelo mas é só uma colher de sopa que a gente vai usar mas e aí filó ó olha aqui eu vou pegar aqui a clara tá minha clara ou a clara de um ovo já está aqui vou pegar o meu melado vou pôr aqui tudo numa mesma vasilinha tá tudo numa mesma vasilinha e tia filó retada tá sempre trazendo receita porreta para nós é isso mesmo meu filho olha o nosso orgulho ó e orgulho uma colher opa caiu aqui mas é uma colher tá gente do céu eu adoro cheiro de orgulho vou pôr um pouquinho aqui a gente aqui a gente tá em casa né a gente tem que fazer tudo com amor brincando com alegria e filó aí você mexe 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 gente porque fala a verdade quem tá querendo envelhecer e não adianta começar o tratamento depois que já tá com as rugas não viu isso aí também é um toque que a filózinha dá o importante a gente trabalhar com a prevenção são boas essas receitas porque além da gente prevenir a gente hidrata aí você mexe 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 ó misturou tudo olha só aí o que que a gente vai fazer a gente vai passar filó como que você gosta de passar eu gente eu já falei para vocês do algodão que eu gosto muito do algodão porque ele não fere o rosto da gente né não é agressivo né então espera aí ó poderia passar com esse pincelzinho poderia sim mas eu filó gosto mais do algodão que eu acho que não tem como ele agredir o rosto da gente tá mas antes de você passar veja bem faça uma esfoliação que é muito importante para abrir os poros né para mandar sujeir embora para ele coisas olha só como que você passa filó eu passo assim ó ó pois aqui essa faixinha é para não sujar os meus cabelos que eles estão porreta hoje gente mas tá bonito meu cabelo hoje que eu hidratei eles estão brilhosos deixa eu fazer assim para trás ó para vocês verem olha só passa assim ó passa aqui ó na área dos olhos com cuidado para não entrar dentro dos olhos tá olha só que bacana nossa filó que receita e aí vocês podem passar aqui no colo no pescoço e no colo colo é aqui viu gente tem gente pergunta onde é o colo é aqui pode passar também nas mãos ó passou bem olha só que bacana já passou filó é mas e aí deixa eu ler aqui para vocês aí gente eu adoro essa receita quando eu vou passando ela já me sinto mais nova ai que delícia olha só mexa bem faça uma esfoliação para abrir os poros e tirar as células mortas aplique no rosto no pescoço e no colo deixe por 20 minutos retire lave com água fria eu vi a gente rosto pele não gosta de água quente não passe um hidratante se for se expor ao sol protetor solar filó quantas vezes na semana é bom eu fazer eu gosto de fazer de duas a três vezes na semana que a minha pele fica impecável mesmo filó mesmo olha só eu sou amicíssima amicíssima do iorgute natural às vezes eu pego ele passo só ele vocês acreditam na minha pele minha pele também fica incrível então olha só filó e orgute natural aí filó eu amo ele mesmo viu olha só que bacana e aí filó hoje tem um aniversariante muito especial é a marlene de assis de minas gerais um beijo meu amor muita paz muita saúde para você a filosinha que te desejo melhor vocês amam muito a filó mas muito mesmo olha eu tô muito feliz com o tanto de inscritos que eu estou apenas nove meses de canal quero mandar beijo para todo mundo mas quero pedir para vocês traga mais gente traga mais gente para fazer parte dessa família eu tenho feito umas live aí uns programas ao vivo e tem sido uma delícia poder ficar mais pertinho de vocês deixa um like se inscreva no canal compartilhe com seus familiares e amigos tenha fé tenha foco e sempre acredite no que você faz a filosinha sempre estará aqui para te ajudar um beijo até amanhã bem cedinho e aí